Fala aí galera, começando mais um vlogzinho aqui Meu pai tá aqui na GameLand comigo Não tô de ratão hoje Tantan tá aqui Minha sapata aqui tá zoada demais E hoje é dia de voar, quer dizer, vamos tentar voar né Já passou hora pra caramba Mas o Badá tá vindo aqui me buscar rapidinho Pra eu testar meu equipamento e tal Olha como é que tá Vente enrolando e tal E da TV mó tiroteio Tantan, fica na moralzinha aí Se tu me tirar essa tala de novo, vai dar pior É Tá toda desconfiada aí tu Então é isso aí galera Roda a vinheta aí e vambora Vlogzão do Douglas Fala aí, tô com o Badá aqui agora De novo Mas vocês nunca viram essa travessia aqui Porque todas as vezes que a gente tentou Eu nunca consegui voar Mas hoje voando ou não esse vlog vai sair, tá ligado? E a gente tá correndo aqui O que acontece? Eu tô sem equipamento Porque o Badá levou... Como é que é o nome da parada mesmo? Foi fazer o teste? É, foi fazer a revisão né Revisão do meu equipamento Muito tempo que eu não vou E encontramos problemas no meu equipamento Uma linha tava puída É, o ex-dono ferlinho de costura De máquina de costura O cara foi, a gente foi Gastou uma grana E a pipa tá zero, tá ligado? A vela tá zero Agora a minha celete Essas coisas tão indo ao Iguaçu Eu vou treinar com a celete Que o Badá trouxe pra mim E o capacete de ferro já indo Já tem um lá Já tem um lá Tomara que tenha um negócio Da GoPro pra voltar pra voar então Tão chegando lá Maiores informações aí Tá bonito o dia Mas tá vindo chuva Mas tá bonito Aí, cheguei aqui Mas possivelmente Não vai ter voo Tá vendo aquela nuvem lá em cima? Ela tá braba Querendo matar as pessoas Mais um treinozinho Vai rolar, entendeu? Se aquela nuvem foi embora Pode rolar alguma coisa Essa aqui é a celete Que o Badá me emprestou Aí ó E minha vela Tá aqui bonitinha Ah, moleque Agora eu vou equipar aqui E vou dar um treino Essa daqui, Badá? Olha lá A asa lá no dobro da gata Caiu o dobro É, mas ali ó Ele não tá conseguindo descer não Olha lá Não O CB já tá dando Interferência já É, vamos ver isso aí Mandei dar um banho de princesa Nessa vela aí, ó Tá ruim aí? Consegue inflar sem celete? Consegue Deixa eu só ver então O problema todo Tá vendo essa nuvem preta aqui, ó Essa cordinha aqui Foi por causa disso Que não vai ter voo E tinha uma nuvem presa lá em cima Tá muito difícil aterrissar Tá todo mundo voltando, tá ligado? O nome é CB, né? É a nuvem do Harry Potter Como nos lembram? É aquela lá Que tá atrás dos prédios lá, ó Aquela ali suga Mata você E te joga depois na água Vai lá Vai lá Quero vir Tá forte, mano Brabo Aê Que isso Tá desembolando, né? Não vai carregar ele Foder Não vai nada Vai deixar preparadinho, ó Eita linda a minha vela Caralho Mota um pouco no voo Meu Deus do céu Viu? Aí sim, hein? Aí agora matou errado Minha vez agora? Vai lá Consegue daí? Tá geral no treino hoje, mano Aquele ali é aluno Tá aprendendo É aluno, né? Aí, ó Bravíssimo É, mané Já fui bom nisso aí já Vamos ver se eu tenho um dom ainda Bom voo Essa tá boa ainda Pera aí, pera aí Pera um pouco Deixa passar essa rajada Vai na fraquinha Essa daí tem que tá na cabeça já a vela Viu? Tem que voar Só sustenta ela Pode ir lá na amendoeira, né? Garra a vela de bobeira aí Pode ir, pode ir Sai devagar Tá sentindo forte aí? Deixa eu ficar na mesma linha que você Só sair devagar Solta o ar Peito pra frente Levanta a mão Peito pra frente Levanta a mão Peito pra frente Freia tudo Freia tudo Freia tudo Freia tudo Freia tudo Freia tudo Vai na amendoeira, hein? Levanta a mão, Ratão Levanta a mão e vai pro meio Vai pro meio Isso, levanta a mão Levanta a mão Caralho Caralho Será que ele se machucou, mané? Vai pra estragar a vela aí de bobeira Então Tu tava filmando aí? Tava 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 mandando beijão Quando eu vi que eu não ia planar a carinha que nem um saco de bosta Falei, eu fui, mano Vamos tentar de novo Capricha Dentro da vela Levanta a mão Tá freia tudo Tá freando muito Vai pra cá e vai Ela vai querer ir, entendeu? Aí tu, ó Vai com ela Entendeu? Ó Levanta de cá e freia de cá Ela vai ir Aí tu Vai com ela Sempre olhando no meio da vela Olha pro meio da vela Não tem erro não, pô Tu não vai chegar até ali Antes de lá tu vai parar Sempre olhando no meio da vela Vai Ponto A Olha o meio Anda pro meio Isso Peito pra frente, tá? Levanta mais essa mão aí Tá freando muito Tá freando muito Isso Vem pro meio da vela Vem Pra frente Não anda pra trás Vem pro meio e freia o de lá Não, mas vem Ó Freia tudo agora Freia tudo Freia Aqui, ó No invertido Ó, inflei bonitão Deixa eu ver Tá errado Não, é assim O segredo do invertido Tá errado O segredo do invertido O segredo do invertido Lago A Primeira coisa que você faz Que faz um X aqui Ah, um X aqui Aí pega os dois aqui O A vai tá livre Aquela hora Pega os dois A Ou só os começos Aquela hora Tu pegou o A assim, ó É, tá errado Entendeu? Não pode Tem que pegar só os A Faz aqui Não vou voar E aqui outra coisa Essa mão aqui, ó Tem aquele lado ali, ó Aquele lado ali Tentar subir Então Olha pra lá pra vela Eu pego aqui assim É Mas olha pra vela primeiro Pra tu gravar isso aqui Tá pegando mal Os dois A Pega tudo junto Ah, eu só pego esses dois aqui É, pode ser Faz assim, ó Pega junto Entendeu? Aham E aqui Pegou a linha por fora Se aquele lado ali Que eu acho que vai subir Primeiro tender a subir Tu vai largar aqui E vai dar só uma freadinha aqui, ó Tá Uma freada como é que é Aham Entendeu? Já Calma aí Vai agarrar aqui na bolsa Olha pra vela, ó Ela anda pra cá Pra cá Anda mais pra cá um pouco, você Isso Vai Levanta a mão Virou Vira, vira Relaxa Deixa a mão largada Assim, ó Isso Porque desse jeito aí As linhas se moldam mais perfeita Com o parapente, ó Ficou mais quantidade de linha esticada Quando tu fica assim Só o ar Estica só o meio Vamos Andando levanta na mão Levanta na mão Levanta na mão Show Solta o ar Peito pra frente Aí tem que botar sempre força, né? É Falar que a vela subiu perfeita Depois tu checa no vídeo Vai mais pra frente Vamos lá Vai cair a vela Peito pra frente Olha o meio Anda pro meio Freia tudo Freia tudo Freia tudo Freia tudo Então Dá voo Mas eu não vou não O pé começou a doer aqui Né? Melhor não ir, né? Cara O problema mesmo todo É que a gente tá no final A gente já vai chegar na mão E não vai poder passar lá Por causa dos fiscais que vão embora Também não consegui É Não consegui autorização ali Demorou um momento Aí é Deus falando que Não, melhor não ir hoje não Quando eu fui lá dentro lá O rapaz disse que esse horário Não dá mais Não dá mais autorização Mas eu vou voltar aí Amanhã tamo aí Se amanhã tiver chove aí Pelo menos pra tirar esse medo aí Que agora eu tô bolado Meu amigo Caí 72 metros Tô aqui trabalhando Que merda, hein? Fudi meu pé, mano Fudi meu pé realzão Já se passou mais ou menos um ano Faz uma semana já Aí, mano Sempre quando eu morro Tô doendo Caralho O bagulho aqui Sempre quando eu morro Não, tá doendo, né? Vai ter que botar essa atadora Aqui com gelol Tá doendo Mas Ferrou tudo Tô aqui na Gameland E, mano Eu queria muito ter terminado Esse vídeo com um voo Mas Não vai rolar, mano Anda chovendo direto Aqui no Rio Tá complicado Mas eu prometo Que o próximo vlog do Douglas Ó, isso é uma tentação Eu tô de regime E do nada Me aparece pizza na geladeira É o Caio, mano Pão Mas Não vou cair em tentação, não Comidinha que eu vou comer aqui agora Um suflézinho Ui Achei De cenoura Feito pra dietinha Muito gostoso, inclusive Peitinho de frango Brabíssimo Estes dias eu fiz live aí, mano Fazendo comida Foi maneiro pra caraca Queria agradecer a todo mundo Que anda chegando nas lives lá, mano Tô querendo fortalecer a comunidade de novo de live Tá sendo foda pra caramba, mano Tão pegando todo dia mais de mil pessoas Quase dois mil E tá sendo muito legal Queria agradecer a todo mundo aí que tá chegando de novo E é isso aí, mano Tudo no regime Vou voltar a voar Entendeu? Eu vou pra São Paulo amanhã Provavelmente vai ser Outro vlog do Douglas Brabíssimo E Não pode parar, né, mano? Graças a Deus Valeu, galera Tô indo lá Torçam por mim Que eu vou voltar a voar, mano Você pode ter certeza que eu vou voltar a voar, velho